Oi, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui com a prosa com o Betaglia. Bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso canal. Se inscreva, se inscreva se você achar conveniente, que as prosas sejam interessantes aí para você aprender alguma coisinha, e aí você aumenta o volume de pessoas que visitam lá o nosso querido canal. E hoje nós vamos falar sobre um tema aqui extremamente interessante, é o machine learning. Nós já chegamos a falar sobre esse tema, mas hoje nós vamos explorar contextos e conteúdos diferentes. Então, machine learning, é possível prever o sucesso de projetos? Nós sabemos que as estimativas, gestão de recursos, indicadores de desempenho, são apenas algumas das principais áreas onde o aprendizado da máquina e análise preditiva pode ter um impacto significativo, positivo, nos resultados de um projeto. Desde o desenvolvimento de software até a construção, até logística e finanças, toda empresa possui projetos que precisam de planejamento, gestão e também monitoramento. Contudo, as ferramentas que hoje são aí utilizadas, elas são extremamente complexas, projetadas para especialistas e não oferecem alertas antecipando possíveis problemas. Isso, sim, acontece, mas tem uma limitação para quem faz gestão de projetos. Será que a inteligência artificial, que é a base do machine learning, pode tornar os projetos mais bem-sucedidos, reduzindo custos e erros, analisando riscos, tornando as coisas mais eficientes ou até mantendo as atividades no prazo, importante, dentro do orçamento? Bem, eu vou refletir aqui e prosear com um amigo que eu conheci recentemente para falar desse assunto que realmente é fantástico. Eu vou chamar aqui o Delermando Branquinho. Oi, Delermando! Que legal, meu amigo! Bacana a sua presença aqui na Prosa Combertávia. Você sabe que a prosa aqui tem trazido pessoas fantásticas e dispostas aí a contribuir com o nosso propósito, o propósito esse que é disseminar e compartilhar as experiências de vida e o conhecimento. Seja bem-vindo, Delermando! Olá, Bertalha! É um prazer estar aqui no seu canal, contribuindo com esse conhecimento em ciências de dados, dar em science. É um prazer. Delermando, eu vi que você tem uma função, né? A gente conversou um pouco sobre isso, trocamos algumas figurinhas já e a sua função é cientista de dados, que é uma função, me corrija se eu estiver errado, é uma função relativamente nova, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa função Delermando. Na realidade, o cientista de dados, ele nasceu da mescla, né? Da junção de algumas disciplinas, como estatísticas, banco de dados, e colocando nesse grande arcabouço a ciência, que é um estudo sistemático das funcionalidades ou do que os dados podem mostrar. Uma evolução, digamos assim, do business intelligence, que tinha ali uma função de olhar para o passado e ver o que aconteceu para que decisões possam ser tomadas para o futuro. A ciência de dados, ela vem com uma nova pegada, olhando para o futuro a partir dos dados históricos. Então, é um modelo preditivo, um modelo prescritivo, para que as decisões sejam tomadas olhando para o futuro e não mais para o passado. Olha só que bacana, que fantástico. Uma bela definição aí, uma bela contribuição sua. E, basicamente, isso utiliza aí linguagens de programação e tal, mas a maioria das empresas, Odelo Hermano, elas podem utilizar ou elas devem utilizar esse conceito dos dados? Porque a gente vê que, hoje em dia, se fala muito que dado é petróleo, sempre surgem algumas expressões diferenciadas, principalmente nesse mundo do big data e tudo mais. Como é que você enxerga a utilização das empresas em relação aos dados ou a geração de dados? Porque tem aquele esquema, né? A qualidade do dado é que importa também, né? Se você for olhar a história, a evolução dos dados nas empresas, a gente vai entender isso muito facilmente. 20, 30 anos atrás, os computadores eram de porte pequeno, os dados não tinham grande volume, muitas coisas eram feitas de forma manual e isso não dava muita margem para que as pessoas olhassem para aquele, mesmo um pequeno volume de dados e tirasse ali inovações em relação às vendas, à comercialização, principalmente ao comércio. Com a evolução das empresas e a automação das empresas, se você pensar que há 30, 40 anos atrás, nota fiscal era emitida na mão pelos vendedores e nem sempre eles escreviam corretamente nas notas fiscais e hoje isso está tudo automatizado com código de barras, QR Code, vendas em marketplaces. Então, isso proporcionou um volume de comercialização muito maior, o número de itens em estoque se avolumaram também. Então, os dados cresceram em diversidade e eles ganharam velocidade, porque como automatizou, isso ganhou velocidade. E isso são os tripés do Big Data, né? Velocidade, diversidade. E os dados que estão estacionários, ou seja, aqueles dados que não estão em movimento, eles também são armazenados em grandes volumes. Daí, a necessidade de você ter um dado para que ele consiga aprender. Por exemplo, a segmentação de clientes, dividindo os sabores que você pode ofertar para esses clientes. Então, olhando esse histórico, é possível entender que não é mais possível você trabalhar no modelo tradicional, aquele modelo antiquado, onde você esperava o cliente chegar na sua loja para vender. Você tem que ofertar isso de uma forma assertiva para que você aumente o volume de suas vendas. O Delirman do Fantasco, muito bacana isso. Nós tocamos lá no título da nossa prosa sobre machine learning, e principalmente em relação, basicamente, aos projetos. Antes de entrar, no entanto, na parte de gestão de projetos e como isso pode suportar, ajudar, eu queria explorar um pouco mais esse aprendizado de máquina. Você já falou aí da palavra aprender, né? Ou seja, a linguagem vai aprendendo. Então, o machine learning tem uma importância significativa aí. E as pessoas que nos acompanham são pessoas que, às vezes, são lá de supply chain, de logística, de finanças, de vendas, líderes de organizações, e a prosa aqui, o objetivo dela é ser bastante didática e pragmática também, trazendo pessoas aqui que têm essa habilidade em comunicar de maneira fácil. O que esse machine learning faria dentro desse contexto todo, Delermando? Olhando especificamente no nosso tema aí de projetos, eu vou pegar poucas variáveis para que a gente consiga entender, já que o ser humano, ele não consegue trabalhar com mais de cinco variáveis, segundo aí os entendidos na área de psicologia. Mas, se a gente tivesse 100, 200 variáveis para poder processar, o ser humano não conseguiria. Então, vamos pegar poucas variáveis. Por exemplo, o sucesso dos projetos, eles são determinados por algumas dessas variáveis. Por exemplo, o preço, o custo, o total do projeto. Se eu tenho um budget, um orçamento para um determinado projeto e eu superei esse budget, significa que esse projeto não foi tão bem sucedido assim. Da mesma forma, o tempo, se eu tenho um projeto de seis meses e ele levou um ano e meio, significa que esse projeto foi um fracasso. Então, é bem simples entender essas colocações. E o número de pessoas que trabalham nesse projeto, que sejam terceirizados ou não, são pessoas profissionais que estão integrando aí a força de entrega desse projeto. Olhando essas três variáveis, seria bastante simples um sistema em machine learning observar essas três variáveis e dizer qual variável que está chegando no seu limite e olhando o histórico, né? De novo, a gente volta para o histórico. Alguém, um ser humano, que a gente diz que em aprendizado de máquina, o dedo do ser humano é Deus. Então, ele aponta que aquele projeto teve sucesso, aquele projeto não teve sucesso. Isso numa classificação binária, né? Que é bem tradicional em machine learning. Então, nós teríamos aí algumas variáveis, que dizemos que são variáveis independentes, que são preditoras, e uma variável que é o nosso target, ou seja, a variável que diz o sucesso ou não dos projetos. Colocando um volume razoável de projetos, bem-sucedidos e mal-sucedidos, dentre essas variáveis, mesmo que os projetos não superem os valores, limites de tempo e custo de pessoas, é possível determinar aqueles projetos que tiveram sucesso ou não. E assim, essas variáveis colocadas em modelos, em algoritmos de machine learning, é possível, eu tenho, inclusive, um artigo publicado no LinkedIn, que demonstra claramente que você pode, previamente, predizer que aquele projeto terá ou não sucesso baseado nas curvas que essas variáveis fazem. Obviamente, em projetos, podem ter muito mais variáveis do que apenas essas três, e assim, os algoritmos em machine learning podem predizer o sucesso antecipado ou os problemas que esses projetos possam ter ao longo do tempo. Que bacana, Odelo Armando. Aliás, você fez esse comentário sobre o seu artigo lá no LinkedIn, eu li o artigo também, achei bastante interessante, e se você me permitir, para as pessoas que nos acompanham aqui, depois eu vou colocar o link, que conecta o LinkedIn, nos comentários do lado do YouTube. Então, aqueles que tiverem interesse de aprender um pouco mais, posso fazer isso? Com certeza, Bertolio, é um prazer contribuir e compartilhar o conhecimento. Ok, maravilha. Enquanto você falava de machine learning, e aqui, como nós estamos muito conectados à educação, aliás, a vibe aqui da nossa prosa, com a educação vem a transformação, educar para transformar, eu queria fazer uma pergunta para você do seguinte sentido, que é a curiosidade do cientista de dados ainda. Sou curioso e volto, tipo, girando um pouquinho. A formação do cientista de dados hoje, existe um curso específico para ele ou ele é originário de um curso de estatística, matemática, engenharia, tecnologia? Como é que é isso? Originalmente, falando aí de novo, ao longo do tempo, esse curso é muito novo. Os cursos de graduação na área de dados, ciência de dados, ele é muito recente. As faculdades, as instituições de ensino superior, elas acordaram algumas há três anos, outras com a longevidade maior há cinco anos, mas não mais do que isso. Eu fiz um mestrado em engenharia elétrica e um mestrado em engenharia da computação com foco em inteligência artificial, mas isso em 2005, o ingresso em 2005. E era tudo muito acadêmico, as empresas no Brasil ainda não haviam acordado, tanto que Hadoop, do início de 2010, 2011, 2009, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a data, mas Hadoop, que veio permitir o grande processamento, o grande volume de dados, tem pouco mais de dez anos. Então, as faculdades no Brasil acordaram recentemente. Anteriormente, eram estatísticos. Minha primeira formação, eu sou físico de formação, mas os profissionais da área de tecnologia, engenharia da computação, eles também estão aptos a trabalhar com dados. Na verdade, qualquer profissional está apto a trabalhar com dados. Eu conheço pessoas da área de jornalismo que saíram da área de jornalismo e estão trabalhando com dados. Então, não existem limites, não existem pessoas que não possam trabalhar com dados, muito pelo contrário, todos são capazes. Obviamente, dez anos atrás, quinze anos atrás, os profissionais de TI não gostavam muito de estatística, mas agora eles vão ter que gostar de estatística. A estatística inferencial é fundamental para o entendimento de como funcionam os algoritmos. A estatística, ela ajuda principalmente na exploração dos dados. O trabalho dos cientistas de dados, ele está muito forte, ele atua muito fortemente na exploração de dados. Nós dizemos que 90% do nosso trabalho está em tratamento dos dados antes de submetê-lo a um modelo, a um algoritmo capaz de fazer uma predição. Então, a extração dos dados, a modelagem desses dados para submissão num modelo, num algoritmo, é um trabalho extenuante, você tem que fazer isso repetidas vezes, até encontrar um modelo de dados capaz de explicar aquele seu objetivo, de sempre que existe um objetivo do negócio voltado aos dados. E se os dados não explicam o que acontece ou o que pode acontecer e você ter certeza daquilo, ou seja, você está certo de que aquilo tem uma acurácia de que aquilo é estatisticamente possível, você não pode colocar aquilo em produção porque você vai impactar negativamente nos resultados da empresa. Então, a estatística é fundamental, a matemática é essencial e eu digo que os cientistas de dados estão muito voltados à programação. Antigamente se fala em programador, hoje é desenvolvedor. As palavras mudam, mas o efeito é o mesmo, ou seja, é código. Existem muitas linguagens disponíveis para se trabalhar com ciências de dados. Atualmente, digamos, a que está no topo da lista é Python, já tivemos R, eu também já desenvolvi bastante em R, que também já esteve no topo da lista, das linguagens mais utilizadas, porque R é uma linguagem feita por estatísticos para estatísticos, então, ela é uma linguagem extremamente voltada à estatística. Python já é uma linguagem geral, de finalidade geral, você consegue construir aplicações com Python, é bem flexível, bem simples de aprender, essa curva de aprendizado que os profissionais, sejam de quaisquer áreas, entram na área de ciências de dados, aprendem Python porque é bastante simples, ela é uma linguagem intuitiva e que facilita bastante o trabalho. Que bacana, sensacional. O que eu estou gostando muito dessa nossa prosa aqui, o Deloio mandou, muito bacana, se eu já estivesse numa mesa e tomando um cafezinho, saindo aquela fumacinha e tal, seria mais vibrante ainda, mas é o que nós temos por um momento. Deloio mandou, vamos fazer o seguinte, fantástica prosa, nós estamos terminando aqui o primeiro tempo da nossa conversa, nós vamos fazer um breakzinho aqui para tomar uma água e vamos para o segundo bloco, pode ser? Sim, claro. Oi, Deloio mandou, que legal, meu amigo, fantástico aqui a nossa prosa, você está navegando muito bem em diversos temas aí, temas que chamam a atenção das pessoas que nos acompanham aqui, estamos falando de educação, estamos falando de dados que é mais tecnológico, estamos falando de negócio, você que tem trabalhado no varejo, tem trabalhado com algumas empresas internacionais, eu queria explorar um pouquinho mais o seu conhecimento, Deloio mandou, no contexto ainda da gestão de projetos de machine learning, se você pudesse complementar alguma coisa a mais sobre isso, pode ser? Vamos lá? Sim, claro. Machine learning em projetos, ele tem, pode ter alguns objetivos, dentre eles, o que nós já falamos, a predição do sucesso dos projetos, mas também há outros fatores motivacionais para a inclusão de machine learning em projetos, eu poderia citar vários, mas vamos colocar da seguinte forma, de uma forma mais simples, projetos, eles têm uma grande variabilidade em relação a profissionais, pessoas, custo, tempo, que são o grande tripé, os recursos dos projetos. E quando você está falando de recursos, não mais de pessoas, porque pessoas são profissionais que trabalham em projetos, mas quando você está falando de recursos, insumos que serão utilizados no projeto, machine learning pode ser bem utilizado para armazenamento, a estocagem desses insumos, desses materiais, você pode fazer um escalonamento inteligente sobre a aquisição e utilização de materiais perecíveis ou não, uma coisa bastante interessante em armazenamento é qual o melhor lugar para armazenar um item de estoque. Essa é uma pergunta aparentemente simples, mas ela é extremamente complexa. Produtos que ficam armazenados em grandes galpões, por exemplo, eles precisam ter uma inteligência mínima para que as pessoas que manipulam esses insumos, esses materiais, tenham um desempenho maior. Por exemplo, eu não vou armazenar no fundo desse armazém materiais que entram e saem a todo momento, porque o desgaste das pessoas vai ser maior. Então, utilizando modelos em machine learning, eu poderia criar locais, sessões dentro desses armazéns e se utilizar do melhor desempenho para que a manipulação desses materiais seja o menor tempo ou o menor custo. quando eu digo curso de armazenamento é você pôr empilhadeiras, fazer o melhor tratamento, você ter um desempenho maior nesse picking, nessa coleta e também desse armazenamento. Então, isso é um problema relativamente simples que você pode resolver com machine learning, mas que tem um ganho significativo nos custos das empresas que trabalham com grandes projetos, siderúrgicas, empresas que têm uma grande planta de construção, por exemplo, as próprias construtoras, a logística, por exemplo, de transporte. Eu sou uma empresa de construção de prédios residenciais ou comerciais e preciso fazer uma gestão inteligente dos recursos, dos materiais que eu vou utilizar na construção desses prédios. Se eu estou construindo cinco prédios, eu posso fazer uma compra inteligente, escalonada ao longo do tempo, para que eu não faça um desembolso, não descapitalize a empresa e que essa compra seja inteligente e que se utilize os melhores recursos para poder armazenar, para poder consumir e fazer essa construção de forma coerente. Ou seja, eu não vou comprar azulejos ou materiais de acabamento no início da obra. Obviamente, os engenheiros já sabem disso e já fazem isso e muitas vezes na mão, com um trabalho muito árduo. Então, na realidade, esse trabalho inteligente é tirar o trabalho repetitivo das pessoas e colocar isso para que as máquinas façam. As máquinas, elas fazem muito bem contas, elas calculam muito bem, elas foram feitas para calcular. Os seres humanos foram feitos para fazer a gestão disso. Ou seja, se preocupar com o negócio, se preocupar com o desempenho do negócio e deixar as máquinas para fazer esses cálculos repetitivos e extenuantes que o ser humano não precisa fazer. Olha só, que bacana. Você trouxe aí alguns exemplos que, para mim, são sensacionais, são fantásticos. O Delemando, aliás, quando você falou de estoque, daqueles itens que giram mais rápido, colocar na frente, mais próximo da plataforma da DOCA para poder carregar no caminhão, eu fiz um trabalho há cerca de dois anos em uma grande empresa de varejo brasileira e era exatamente isso que acontecia. Ou seja, havia um problema de produtividade muito grande no centro de distribuição e uma das coisas que eu detectei quando comecei a fazer o trabalho foi exatamente isso. Ou seja, aqueles itens que giravam, tinha muitos itens que giravam muito rápido, não tinha essa coerência que você está falando, ou seja, ficavam no fundo, então a empilhadeira tinha que trafegar praticamente por todo o centro de distribuição, tanto para guardar quanto para poder fazer o piquem, o que reduzia a produtividade aumentando o tempo das pessoas circularem. É um exemplo fantástico. Eu queria fazer uma outra pergunta para você, talvez ela seja um pouco mais difícil de responder. Quando você fala de todo esse esquema de dados, de machine learning apoiando, isso, quando uma empresa quer partir para essa solução, por exemplo, essa solução tem que ser customizada em termos de tecnologia ou existem ferramentas prontas no mercado para fazer isso, D'Elemando? Na realidade, Bertali, existem ferramentas prontas no mercado, mas mesmo essas ferramentas prontas, elas precisam ser customizadas porque cada empresa, vamos pegar aí os wire houses, os cross dockings que estão espalhados aí no Brasil e as empresas do mundo. Cada um tem a sua realidade, as suas características, as suas dificuldades e até de espaço porque eu não, por exemplo, não se pode guardar mercadorias muito preciosas, com alto valor agregado em qualquer local. Então, esse mapeamento ele é customizado para cada empresa. Isso precisa também ser customizado nessas aplicações prontas. Mas, tipicamente, você precisa criar modelos em machine learning, você precisa pegar toda essa massa de dados históricos, submeter a esses algoritmos para que eles aprendam com o que você faz, porque é diferente do que outra empresa faz. Então, por isso, é aprendizado de máquina. Então, você pega toda essa massa de dados históricos e detecta, por exemplo, processos que não são tão bons assim e que você precisa mudar os processos. Não é porque você faz que sua empresa está tendo alta lucratividade que ela não possa melhorar. Então, a gente passa aí pelo conceito de melhoria contínua e os modelos em machine learning também ajudam a detectar anomalias. Ou seja, eu tenho como melhorar este processo e manter esse processo mais performático? Sim. E na implantação desses modelos e desses algoritmos, você vai perceber que é possível melhorar esses processos e que você, apesar de ter um processo extremamente vantajoso, ele pode ser melhorado e que há, digamos assim, alavancas de melhoria. E isso é muito importante porque as pessoas, na maioria das vezes, até por falta de conhecimento, acham que isso tudo é um software de prateleira que você vai lá e implanta e que está tudo bem. Não é assim. Apesar de existirem softwares que estão sendo colocados em seu núcleo formas inteligentes de processar, inteligência artificial, deep learning, que é uma parte da inteligência artificial que trabalha com neurônios artificiais, isso tem falhas, óbvio. Nenhum algoritmo em machine learning ele detecta, ele é 100%. E mesmo que isso aconteça, nós, da ciência de dados, toda vez que acertamos 100%, opa, existe alguma coisa errada, o que a gente diz que é um overfit. O algoritmo aprendeu mais do que devia, ou seja, existe um problema nos dados que faz com que ele acerte sempre. Isso é um problema grave que a gente sofre diariamente. então, os softwares de prateleira que trabalham aí com warehouses, né, e o gerenciamento de estoques e de distribuição principalmente, já estão sendo implantados, inteligência artificial, machine learning no seu núcleo, para que ele consiga fazer isso de uma forma mais inteligente, ou seja, tirar o trabalho de novamente, tirar o trabalho árduo do ser humano e colocar para que as máquinas façam. Inclusive, existem alguns warehouses ao redor do mundo que já estão com o picking robotizado, existem robôs que sobem nas prateleiras, fazem o picking desses itens de estoque e levam ali para o hub para que sejam colocados no caminhão. Então, assim, a inteligência artificial vai dominar mesmo, é bem possível que num futuro não muito remoto, num futuro próximo, aí eu poderia chutar nos próximos 5, 10 anos, que os warehouses estejam totalmente automatizados na maioria dos casos. Obviamente, existem warehouses e empresas menores que não vão ter esse nível de automação, mas que, com certeza, com a proliferação dessa automação, os custos de implantação ficarão mais comedidos e aí sim, a maioria dos warehouses estarão automatizados com inteligência e com robôs. Olha só, que bacana, que sensacional. E, na realidade, eu estou tentando aqui, o Delemando, adivinhar o que o pessoal está imaginando sobre tudo isso, principalmente nessa parte agora que você falou da inteligência artificial dominando os armazéns, os warehouses, em uma das perguntas que sempre me chegam, principalmente quando eu faço os meus cursos, as aulas, as palestras, e aí, o que vai acontecer com o futuro do ser humano? Aí eu olho para você, que é um cientista de dados, e vejo que você é um cara que domina a tecnologia nessa amplitude, ou seja, você é um exemplo para mim de um cara que está ocupando um espaço que as pessoas deveriam buscar para ocupar no futuro, ou seja, é uma função extremamente importante dentro das organizações. Estou certo no meu raciocínio, o Delemando? Certíssimo, Vertalha. Se a gente for olhar a história, e eu, de novo, falo da história, por que a história? Porque a gente tem que trabalhar com dados históricos. Os dados históricos, eles nos mostram como a gente deve se comportar para o futuro. Eu comecei na área de TI em 1983, acho que boa parte das pessoas que vão ver esse vídeo ainda não tinham nascido, mas eu comecei como digitador. Eu fiz um processamento de dados, na época não consegui o emprego como programador de computadores, que foi minha especialização na época, e eu comecei como digitador, falei, eu preciso entrar na área. Digitadores não existem mais. muitas profissões que existiam antes não existem mais. Muitas profissões que existem hoje, elas não existirão no futuro. Profissões que não existem hoje vão aparecer no futuro. Cientista de dados é um grande exemplo que há 10, 15 anos não existia. Então, hoje, os administradores de bancos de dados, eles passam a ser engenheiros de dados. Então, as profissões, elas mudam ao longo do tempo, profissões deixam desistir, novas profissões passam a existir, e essa mudança, esse movimento, ele precisa ser acompanhado pelas pessoas, pelos profissionais. Algumas pessoas vão acompanhar bem na crista da onda, outras vão demorar mais tempo, cada um no seu tempo, obviamente. Eu migrei na área de TI por várias praias, eu já trabalhei com a parte de rede, segurança da informação, infraestrutura física, lógico, então eu naveguei por várias áreas da área de TI. E, desde 2013, alguma coisa assim, eu passei para a área de dados e estou na área de dados, na área de ciência de dados. Tem um pezinho ali na engenharia de dados, na arquitetura de dados também, porque hoje, diferente de alguns anos atrás, que se valorizava muito o especialista, a verticalização da informação, hoje o profissional generalista, ele está muito valorizado. Quanto maior o seu conhecimento em várias áreas dentro, obviamente, a gente está falando da área de dados, então quanto maior o seu conhecimento nas várias vertentes da área de dados, mais valorizado é o seu passo então o profissional da área de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, ele precisa conhecer muito, profundamente sobre várias coisas. Hoje, eu quando na sala de aula, na graduação e também na pós-graduação, sempre disse para os meus alunos, um profissional que, por exemplo, desenvolve sistemas para web, antigamente ele precisava saber uma ou duas linguagens, hoje ele precisa saber no mínimo 12, 15 linguagens, de CSS, HTML, PHP ou Java, então, assim, são muitas as linguagens. Ele é um especialista generalista em várias linguagens. Assim como os desenvolvedores, o cientista de dados, ele precisa estar apto a desenvolver várias linguagens, a conhecer vários bancos de dados, a conhecer infraestrutura, pipeline de dados, ele precisa entender o pipeline de dados para que, quando ele coloca isso em produção, ele acompanhe o desenvolvimento desse objeto que vai entrar em produção para que o impacto seja mínimo ou impacto nenhum para a empresa. Isso é muito importante. Uau, que fantástico, muito bacana. Conversa leve, uma prosa leve, informal, muito bacana, Adelio Emano. E, meu amigo, eu vou dizer para você aqui o seguinte, a nossa prosa está chegando ao final. Infelizmente, foi uma prosa muito gostosa, muito boa. Adelio Emano, a minha enorme gratidão para você por vir aqui e atender ao nosso propósito, que é disseminar a sua experiência, o seu conhecimento. Ok? Obrigado, Bertalho. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Fico muito feliz de poder contribuir. Maravilha. Um abraço virtual para você, ao infinito e além. E além. Maravilha, meu amigo. Um abração. Se cuide por aí, ok? Obrigado, Bertalho. Todos em casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto